Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Tô aqui já com a minha tacinha na mão. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, o que os rótulos dizem sobre os vinhos. Então vou estar esclarecendo algumas informações e espero que vocês participem muito comigo. Vai ser muito gostoso essa troca, tá sendo uma delícia. Então olá para todo mundo que tá chegando agora. Obrigada mais uma vez pela audiência. Tá sendo um prazer estar aqui com vocês e até vou ver se enquanto vocês estão entrando eu consigo fixar aqui rapidinho. Eu sou péssima nisso, mas vamos ver se eu consigo tá colocando o nome da live do dia 9. Ai meu Deus, eu não consigo escrever, eu não sei o que acontece, mas enfim, daqui a pouco eu aprendo a fazer isso. Bem pessoal, obrigada, um carinho imenso tá aqui. Vamos tá falando, olha, já tô com a minha tacinha de vinho, espero que todos vocês estejam com a taça, vão comentando aí comigo de repente o que vocês estão provando, a dúvida em relação ao rótulo, tá. Então já para começar, olha, eu tô com o vinho aqui, que até foi o vinho que eu fiz o story hoje, deixa eu ver se eu consigo ajustar, que eu acho que a claridade vai tá afetando um pouco, ó, mas aqui agora tá bacana. Esse é um bordô que eu selecionei para tá falando com vocês e tá explicando um pouquinho sobre a etiqueta, tá. Primeira dica que eu posso dar em relação ao rótulo, gente. Quando a gente vai escolher um vinho, não só o rótulo dá algumas dicas, mas sim a garrafa inteira. Então, por exemplo, aqui embaixo tem um fundo que a gente chama de concavidade, tá vendo? Então, no caso desse, olha como ele é profundo. Então, uma garrafa com uma concavidade maior, geralmente é um produto que é um produto para uma guarda, reserva, então é um produto um pouquinho mais elaborado, então precisa de uma garrafa melhor. Esse vinho aqui, ó, ele é de rolha, tá vendo? Ele não é a tampa de rosca, então isso também já faz diferença, principalmente em relação ao valor do produto, tá. Então, essa é uma dica muito grande. E o que eu quero dizer é o seguinte, isso não significa que um seja melhor do que o outro, isso tem muito a ver em relação ao seu gosto. A dica aqui da garrafa, no caso, em relação à tampa, a rolha de cortiça e à tampa de rosca, é que é o seguinte, aqui eu sou um produto mais jovem, eu não preciso de envelhecimento, eu posso estar bebendo no ano que eu fui produzido, em dois, três, até uns seis, oito anos, mais ou menos. Agora, quando é um produto de rolha, de cortiça, já te dá uma dica de que, opa, eu quero envelhecimento, é um vinho que precisa de guarda. Por quê? Porque a rolha é um elemento que nem a nossa pele. Tem o poder de fazer uma micro oxigenação, vai entrando oxigênio, mas muito demasiado, ou seja, bem devagarzinho, bem limitado, mas esse oxigênio faz o vinho respirar. Então, isso é muito benéfico para um vinho de guarda. Hoje em dia, com a tecnologia, é muito nítido, principalmente para os vinhos brancos, de que você não precisa dessa micro oxigenação. Se não precisa, não tem sentido colocar uma rolha de cortiça no vinho, por exemplo. Às vezes, a rolha de cortiça, se você não guarda o produto deitado, guarda ele em pé, a rolha, com o tempo, ela vai ressecar. Então, o líquido não vai estar em contato com a rolha, porque quando está aqui deitadinho, o líquido está em contato com a rolha. O que acontece? A rolha, ela estufa, e aí ela cria uma vedação perfeita, fazendo com que entre de oxigênio, seja benéfico para o vinho. Se essa rolha estiver assim, o líquido não está em contato com ela, a rolha, com o tempo, vai estar ressecando. E aí, vai estar entrando oxigênio demais, porque a rolha está ressecada, está entrando oxigênio, nisso está estragando o vinho. Então, nesse caso, o vinho jovem, um vinho para o consumo rápido, principalmente um vinho branco, é fundamental a tampa de rosca. E outro detalhe, gente, uma rolha de cortiça, que é um produto natural, é um produto que vem de uma árvore de Portugal, chamada Sobreiro, é a casca da árvore. Para vocês terem ideia, o primeiro corte demora 25 anos, ou seja, depois que a árvore foi plantada, tem que esperar 25 anos para tirar essa casca. Depois disso, você tem que esperar 9. Então, quer dizer, é um produto que, com a demanda do consumo do vinho tem crescido tanto, está se tornando muito caro. Então, não tem sentido você colocar uma rolha de cortiça num produto de consumo rápido, já que isso não vai fazer diferença para o vinho. Então, só vai onerar a garrafa. Então, às vezes, vai dar uma diferença de 10, 15, 20, 30 reais na garrafa, simplesmente por causa da rolha. Então, por isso que eu coloquei rótulo, mas eu já começo a falar da garrafa. Então, aqui já te dá umas dicas muito interessantes. Ó, já está me perguntando aqui, e aquelas rolhas que parecem de plástico e borracha? São rolhas sintéticas, também é uma outra alternativa em relação à tampa de cortiça. O que é ruim delas é que você compra achando que é uma rolha de cortiça, e quando você abre, rolha é plástica, né? Então, de certa forma, te decepciona. Mas, na realidade, a rolha plástica, a sintética, que a gente chama, ela é a mesma coisa da tampa de rosca. Ela não permite essa micro oxigenação. Então, nesse caso, se você soubesse que é uma tampa plástica, você poderia até guardar a garrafa em pé, porque você só vai guardar a garrafa deitada se ela tiver rolha de cortiça, que ela precisa desse contato do líquido com a rolha. Ok? Então, assim, eu conheço muitas pessoas que, às vezes, falam, ai, a tampa de rosca eu não quero, não presta. Não tem absolutamente nada a ver, tá? Então, não julgue o vinho, ah, porque rolha de cortiça é melhor do que a tampa de rosca. É aquilo que eu sempre falo em relação à proposta. Se é um vinho de guarda, ou seja, vai ser um vinho mais bem elaborado, um vinho mais tempo envelhecido em barris de carvalho, um vinho que precise de muito tempo, 20 anos na minha adega, eu preciso da rolha de cortiça. Agora, se é um vinho jovem, um vinho agradável, um vinho que eu vou consumir ali super rápido, a tampa de rosca me atende muito bem. Então, entendam a proposta de cada vinho, não julguem o vinho. Tentam entender qual é a proposta, tá bom? Então, vou falar aqui, antes de voltar no bordô, que eu vou falar exatamente das especificações, o que está no rótulo, quero falar para vocês em relação ao vinho que eu estou degustando e já mostrar aqui uma diferença. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a pergunta, ó, Serginho, um beijo. É o clima, é o clima, a tampa de rosca não emociona na hora de abrir. É, pode ser, mas é o que eu estou dizendo, a proposta do vinho de tampa de rosca não é o ritual, sabe? Por isso, você tem uma ocasião para um vinho que você vai abrir, você vai decantar, você tem ocasião para isso. Agora, o nosso vinho do dia a dia não precisa desse ritual. Então, assim, gente, beba vinho. E se dê a oportunidade de escolher um bom rótulo para uma ocasião especial, como um bom jantar, e um rótulo mais leve, mais descontraído, para entradinhas. Então, beba vinho, independente do que for. Eu costumo, essa semana eu recebi muitas perguntas em relação a, assim, mandavam foto dos rótulos. Paula, esse vinho é bom? Esse vinho é bom? Eu recebi tanto, assim, esse vinho é bom? Gente, todos os vinhos são bons. Vocês precisam entender qual é a proposta deles e, principalmente, qual é o seu gosto. Então, eu falei aqui na live de segunda-feira, o tripé da zona de conforto. Se você... Não adianta eu falar para você que um vinho é bom e ele custar 300 reais e tem uma característica que não te agrada. Ele pode custar 30, pode custar 300, pode custar 3 mil. Se não te agrada, não vai valer a pena. Mas isso não significa que o vinho seja ruim. Você não gosta. Então, tudo tem a ver com o seu gosto. Não pare... Para um pouco de pensar em relação ao preço. Pensa no preço ao seu favor. Em que sentido? O que eu estou disposto a pagar hoje? Ah, hoje eu vou beber um vinho mais barato, porque, poxa, eu estou querendo dar uma economizada. 30 reais. Você definiu isso? Você vai em busca do teu rótulo. Né? Então, você... 30 reais. Então, o que eu gosto? Ah, eu gosto de cabernet Sauvignon. Então, eu vou procurar cabernet Sauvignon dentro dessa faixa de 30 reais. De repente, se você não gostar, você já vê, poxa, esse produtor aqui não me agradou tanto. Mas também não generaliza, achando que todos os cabernets de 30 são ruins. Às vezes, é uma característica daquela vinícola, que ele trabalha dessa forma, que ele gosta desse estilo. Aí você vai procurar um outro cabernet, você vai ver que é totalmente diferente. Então, assim, usa o preço ao seu favor e não para criticar ou condenar o vinho. Ok? Então, o importante... Como que é? O importante é escolher um bom vinho e apreciar a sua essência. Exatamente. Gente, o vinho não foi feito para ser analisado. O vinho foi feito para ser compreendido. Então, vamos tentar compreender as propostas de cada vinho. Porque aí vocês vão ver que isso vai ser muito fácil, vai entrar no sangue de vocês e... Ó, acabei de abrir um reservado rosê chileno com tampa de rosca. Ótimo para o dia a dia. É isso. Entendeu? Se você degustar um vinho reservado, achando que você está bebendo um reserva, você vai se decepcionar. Agora, se você compra um reservado para o meu dia a dia, um rosê para eu degustar uns aperitivos com amigos, uma conversa, ou até mesmo um prato de frutos do mar, vai ser fantástico. Então, assim, é isso. Vamos entendendo as propostas de cada vinho. Tá bom, gente? Olha, o vinho que eu estou degustando aqui é um reserva do Chile. E aí eu vou começar a entrar no detalhe do rótulo para vocês entenderem um pouquinho o que o rótulo quer mostrar para vocês e qual é a dica que dá, tá? Para cada um na hora de comprar. Olha, eu estou com dois rótulos da mesma vinícola. Tá bom? Então, olha só a diferença. Casa Viva e aqui também é Casa Viva. São linhas completamente diferentes. Aí vocês olhando, falam, opa, esse Casa Viva aqui não tem muita coisa escrita, só tem o nome da uva, que nesse caso é Pinot Noir. E esse daqui está escrito Reserva. E olha outra dica, esse daqui é super colorido, bem descontraído, e esse daqui é um pouquinho mais sério, tá vendo? Mais tradicional, não tem tanta cor. Então, aqui, ó, te mostra assim, opa, eu sou um produto jovem, eu sou produto mais agradável, sou produto mais redondo, não sou tão complicado. Quando eu falo mais agradável, é no sentido de não ser tão complicado, ou seja, de não ser tão complexo, né? Então, o rótulo, ó, ele é mais colorido, e a linha Reserva, ele é um pouquinho mais sério. E aí é que está a questão, quando a gente lê Reserva no rótulo, o que que significa? Reserva, pessoal, primeiro significado, é em relação ao tempo de envelhecimento em Barris de Carvalho. Então, quando falo Reserva, significa que o vinho teve uma passagem por envelhecimento em Barris de Carvalho, ou seja, eu produzi o vinho, que é o processo de fermentação, açúcar da uva vai se transformar em álcool, ou o vinho é seco, é um processo de sete a dez dias, você, tonel de aço inoxidável, o vinho está pronto. Eu posso engarrafar e vender. Se eu quero um vinho um pouco mais complexo, eu deixo ele no próprio tanque de aço inoxidável, em contato com as cascas, no caso dos vinhos tintos, para estar adquirindo mais aromas, mais estrutura, tá? Depois disso, eu posso passar por um envelhecimento em Barris de Carvalho. Eu pego o líquido e coloco no Barris de Carvalho. Quando eu coloco o líquido em contato com a madeira, a madeira vai passando um pouco de outros aromas, então você não vai ter só o aroma da fruta, que no caso é a uva, e também é outra dica, gente, não fica falando, ah, esse vinho tem aroma de uva, isso é muito óbvio, né? O vinho geralmente te dá notas de frutas no geral, e no caso do tinto, frutas vermelhas. Então, esse líquido em contato com a barrica, o líquido tá captando algumas características do envelhecimento em Carvalho. E aí você já passa pra outras notas aromáticas, por exemplo, cravo, especiarias no geral, cravo, canela, pimenta do reino, cominho, cada uva e cada terroir, ou seja, cada região, cada característica climática, vai te dar uma nota diferente. Mas no geral, são isso, são especiarias, uma baunilha, alguma coisa doce, tipo um chocolate, pode dar café também, uma sensação torrada, um defumado, um fumo, então você tá pegando isso. Então, o rótulo que tiver escrito reserva, significa, na maioria das vezes, que o líquido passou por envelhecimento em barris de Carvalho. Ok? Ah, Paula, e se for um vinho branco? No caso do vinho branco, ele pode sim, ter passado por um barril de Carvalho, geralmente até um chardonnay, por exemplo, o Sauvignon Blanc, às vezes é difícil você envelhecer, até pode, mas é difícil, que é uma uva mais frágil do que a chardonnay. Mas se você pegar um branco escrito reserva, às vezes te dá uma dica, de que não é envelhecimento em barris de Carvalho, mas sim, foi feita uma seleção das melhores uvas daquela vinícola para destinar para a linha reserva. Então, por isso que vai ser reserva. Reserva no sentido de mais especial, procedimentos mais elaborados. Então, às vezes, da mesma vinícola, você pega um vinho, um exemplo, um Sauvignon Blanc, sem barrica, e os dois, a linha de entrada e a linha reserva. Sendo que a linha reserva tem uma seleção das principais uvas da vinícola, uma seleção manual. Então, você consegue fazer um produto bem diferenciado. Então, a primeira dica, quando você pegar um rótulo escrito reserva, se for vinho tinto, significa que ele tem uma passagem por barril de Carvalho, que aí depende de produtor a produtor. Cada um pode escolher. Isso no Novo Mundo, no Velho Mundo, na Espanha, vocês vão ver que faz diferença, e eu já vou mostrar os rótulos para vocês. Então, deu para pescar aqui um pouquinho em relação à diferença. Olha, a gente tem um vinho mais descontraído, uma linha, de certa forma, sem envelhecimento em Carvalho. Então, só tem o nome do produtor, o nome do vinho, o nome da uva, a safra, e a região que ele foi feito. Vale do Casablanca, no Chile. E aqui, já tem mais informação. Você tem o nome da uva, a Carmené, você tem o nome do produtor, e você tem o reserva. Então, opa, envelheci em barris de Carvalho. Ok? Continua tendo o nome da região, ó, Vale do Rapel, vinho do Chile, inspirado nas coloridas casas de Valparaíso, que são essas casas aqui, que na realidade, nesse rótulo aqui, expressa melhor. Tá ok? Então, aqui foi uma linha do Chile. Eu tenho... Eita, perdão. Estou degustando reserva Carmené. Inclusive, está uma delícia. É um vinho com uma nota do envelhecimento em barris de Carvalho. Então, você sente isso. Alguém passou por aqui e perguntou sobre aromas terciários. Então, o que é isso, né? Você, como eu... Voltando ao processo de produção do vinho. Você colheu a uva, fermentação, em aço inoxidável. Esses aromas que se desprendem da fermentação, que geralmente são os aromas de frutas e flores, que você encontra, essa magia da transformação do açúcar da uva se transformando em álcool, desprende muitos aromas. Isso geralmente são os aromas primários. Então, são os primeiros aromas que você sente na produção do vinho. A partir do vinho pronto, o líquido está pronto, ele já está alcoólico, só que ele não passou por outro procedimento, né? Eu posso estagiar ele ou no próprio aço inoxidável ou na barrica de Carvalho. A partir do momento que eu fiz isso, esse segundo momento, essa segunda fase, o vinho está adquirindo mais características aromáticas. Então, são os aromas secundários, geralmente no envelhecimento em barris de Carvalho. Então, você começa a pegar essas notas do envelhecimento, que eu citei aqui um exemplo, como aromas de especiarias, por exemplo. E os aromas terciários é o momento que eu resolvo tirar o vinho ou do aço inoxidável ou do barril de Carvalho e engarrafar. A partir do momento que eu engarrafo, tem alguns produtores que ainda deixam guardados na adega da vinícola antes de ser comercializado. Então, até que a gente está falando nesse assunto, eu vou pegar os vinhos espanhóis para a gente continuar nesse assunto de reserva, a gran reserva, que isso gera muita dúvida e já estão me perguntando aí do reservado. Então, pode deixar que eu explico para vocês melhor. Então, por exemplo, um vinho espanhol aqui, um Gran Reserva, aqui, não sei se eu vou conseguir, ó, Gran Reserva, está vendo? Ele é um vinho que ele fica guardado dentro da vinícola, ih, gente, está até com poeira, perdão. Fica guardado dentro da vinícola três anos antes de ser comercializado. Então, a partir do momento que esse líquido está aqui, dentro da própria garrafa, guardadinho na adega, numa luminosidade bem escurinho, sem influência de som, quietinho ali, guardadinho, ele está adquirindo outros aromas. E esses, sim, são os aromas terciários. Então, já são os aromas de evolução, você já sente uma mineralidade maior, você já sente notas, um aspecto terroso muito forte, geralmente um fumo. Isso são vinhos para quem realmente gosta de produtos mais envelhecidos, porque geralmente são notas aromáticas muito fortes. Então, você realmente precisa habituar o seu paladar para você começar a tomar esse tipo de vinho. Eu costumo dizer que a escalada, vamos dizer assim, do mundo do vinho, é como se você subisse uma escada. Você não vai subir uma escada pulando de três em três degraus. Você vai degrau por degrau, subindo, evoluindo. Então, você evolui tanto o teu paladar, o teu gosto, e você vai querendo buscar sabores novos e vai se dando oportunidade de coisas mais fortes. Com o queijo acontece assim, às vezes as pessoas não gostam tanto dos queijos azuis, que são os queijos, por exemplo, gorgonzola, o roquefort, acham muito forte, preferem queijos mais leves, como um frescal, um minas padrão, um brir, um emmental, você tem que habituar o seu paladar para chegar lá. E eu já falei até aqui, a mesma coisa de comida japonesa, às vezes as pessoas não gostam, salada, café, é um processo, você vai aperfeiçoando o seu paladar e você vai conseguir chegar lá. Então, não se preocupem em pular etapas, vamos seguir as etapas para vocês conseguirem ter uma sensação muito boa do vinho. qual o melhor percentual alcoólico para um bom vinho? Também, isso não significa muita coisa em relação a ser melhor ou pior, gente, não existe isso do certo ou errado, sabe, melhor ou pior. A graduação alcoólica, ela te dá muito uma dica se é um vinho que vai durar tanto tempo, se ele vai ser um vinho de guarda ou vai ser um vinho mais jovem, vai ser um vinho um pouco mais encorpado ou vai ser um vinho um pouco mais leve. Então, quem tem que definir isso são vocês. hoje mesmo, ó, vou dar um exemplo, esse vinho aqui, ó, que é o Casa Viva Pinuno Ar, Pinuno Ar é uma uva bem redonda, bem leve, bem agradável, aí você lê aqui atrás, ó, do contra rótulo, tá escrito 14% de teu alcoólico, aí de repente você se assusta, fala assim, caramba, 14%, esse vinho é muito forte, gente, é tão equilibrado, assim, é surpreendente esse vinho, só que assim, já te dou uma dica aqui, que é o seguinte, ele é redondo, ele é um Pinuno Ar, mas poxa, eu posso guardar ele um pouquinho, mesmo sendo de Scrucap, porque ele é 14%, se ele fosse 12%, ele é leve demais, aí você já precisa consumir ele um pouquinho mais rápido, então assim, eu particularmente, Paula, gosto muito dos vinhos 13, 13,5, eu adoro vinho de 14,5, mas eu já gosto com um prato jantando, com uma boa refeição, por exemplo, eu tô com risoto, com uma carne muito suculenta, eu já vou pegar um vinho mais encorpado, sabe, já vou pegar um vinho com teor alcoólico mais forte, pra poder combinar com o meu prato, porque se for muito leve, não vai combinar tanto, então quer dizer, aí a gente já entra na questão da harmonização, de você pensar numa balança, e tá equilibrando, tenta evitar isso daqui, sabe, os extremos, tenta equilibrar, e você vai muito bem, tá, gente, dica, não, é, analisem o vinho, tenta entender qual vinho, tenta compreender, tá, e aproveitando esse assunto, quem não se inscreveu ainda, pra minha live do dia 9, por favor, se inscrevam, é paulabrazuna.com.br, barra webinário, vou tá dando uma oportunidade, de tá desmistificando, o mundo do vinho, em seis semanas, vocês vão se surpreender, com o que eu tenho, pra oferecer pra vocês, se inscrevam, vai ter, vão ter várias dicas bacanas, e a questão de se inscrever, é porque só quem tiver ali comigo, que vai ter essa oportunidade, então, corre lá, se inscrevam, tá, que vai ser muito bom, tá com vocês, terça-feira que vem, tá, vamos voltar, aqui, em relação ao rótulo, tá, então a gente falou do reserva, isso no Chile, então, recapitulando, no Chile, assim como na Argentina, aqui no Brasil, ainda não tem uma legislação, por tempo de envelhecimento, então, quando você lê reserva, te dá uma dica, que ele passou em barris de carvalho, ou que ele, é a seleção, das melhores uvas da vinícola, mas não significa, que ele ficou, no mínimo, tantos meses, no barril de carvalho, não tem isso, quando a gente vai pra Espanha, por exemplo, e países como Portugal, também, você tem uma legislação, então, você tem uma regrinha, então, aqui, ó, nesse rótulo, tá escrito, grã reserva, esse rótulo aqui, que é da mesma vinícola, só que, ó, são linhas bem diferentes, ó, tá vendo, está escrito aqui, ó, deixa eu ver, não sei se deu pra vocês lerem, tá, então, tem um criança, e um grã reserva, o que que significa isso no rótulo? Significa que os vinhos envelheceram em barril de carvalho, só que cada um deles tem uma regra, então, na região de Rioja, sempre que você lê criança, apesar de ser um nome engraçado, né, porque é uma criança, então, poderia ser jovem, mas não é, criança, significa que o vinho, ele tem, por obrigação, envelhecer, no mínimo, 12 meses em barril de carvalho, e ficar mais 12 meses na adega, pra poder ser comercializado, então, é um vinho que ele fica no mínimo 2 anos, sendo que um ano na barrica, e um ano na adega, pra ser comercializado, e aí volta aquilo que a gente falou em relação aos aromas, na barrica, ele tá captando os aromas secundários, que são provenientes da barrica, então, além das frutas, vão ter as notas de especiarias, e aí, quando ele fica, aí, nisso 12 meses, ele engarrafou, ficou na garrafa, guardadinho, assim, deitado, porque é rolha de cortiça, na adega, ele tá adquirindo os aromas terciários, que são os aromas dessa guarda, tá, então, criança, significa isso, um vinho que envelhece, no mínimo, 2 anos em barril de carvalho, aí, antes de vinho, grã reserva, vai vinho reserva da Espanha, também tem a regrinha, na Espanha, pra ser um reserva, tem que envelhecer, no mínimo, um ano em barril de carvalho, mesmo tempo do criança, só que ele vai ficar na adega, mais de 2 anos, então, quer dizer, ele envelhece no total 3, um ano na barrica, e 2 anos na adega, olha só que produto bem elaborado, então, o que que significa? Ele vai ser mais caro, porque tem mais processos, ele tá 3 anos guardado, antes de ir pro mercado, vão ter notas aromáticas maiores, mais intensos, então, ele é um reserva, e é um reserva de respeito, porque ficou 3 anos, sendo 1 no carvalho, e 2 na adega, e aí, chega o grã reserva, olha que incrível, eu hoje degustei um grã reserva, no Chile, que fica apenas 8 meses, em barris de carvalho, por opção do produtor, porque não precisa, ele não quer tanto, a característica da madeira, no vinho, aqui gente, um grã reserva da Espanha, ele tem que envelhecer, no mínimo, 2 anos em carvalho, e ele fica mais 3 anos, na adega, 5 anos guardado, dentro da vinícola, antes de ser comercializado, então gente, não tem como, um grã reserva, ser um vinho muito barato, porque imagina, o quanto que se gasta, para fazer esse vinho, então por isso, que as vezes, a gente pergunta assim, nossa, esse vinho vale isso tudo, por que isso tudo, porque tem muitos processos envolvidos, tá, e, e é o que eu falo, aí, de repente, eu vou dar um grã reserva, para alguém, que ainda não entrou, no mundo do vinho fino, não conhece as uvas, vai provar, vai falar, nossa, que vinho duro, desagradável, aí é ruim, não, é porque o paladar dele, não está preparado, para esse tipo de vinho, entende, então quer dizer, a gente tem que entender, quais são as propostas, qual é o momento, e aí, talvez, você comece, até a introduzir, essa pessoa, no mundo do vinho, com uma boa harmonização, para equilibrar isso, que eu não posso abrir um grã reserva, e ficar bebendo aqui, conversando, com uma pastinha, né, esse vinho, tem que ser com uma boa comida, uma boa harmonização, uma excelente ocasião, um aniversário, sabe, uma coisa que realmente, vai impressionar, então, aí é que a gente entra, nesse detalhe, das ocasiões, o porquê desse vinho, porquê que ele é caro, quais são os processos, e a gente começa a entender, também, as características aromáticas, porquê ele é tão forte, porque ele ficou, muito tempo guardado, e com isso, ele está concentrando, ali, os aromas, e cada vez mais, ficando mais forte, ok, o reservado, gente, só para, ó, o meu está, pode me dar de presente, adora, Lili, vou te dar, amiga, você vai fazer aniversário, no final do ano, pode deixar, que teu vinhozinho, está guardado, bem, pessoal, é, e só para esclarecer, em relação ao reservado, reservado, foi uma tática, do Chile, uma estratégia de marketing, muito acertada, vamos dizer assim, que falou, poxa, a gente quer lançar, um produto no Brasil, porquê não, é, dá uma dica, para esse consumidor, de, me compre, porque eu sou muito bom, só que o problema, é que confundiu, o consumidor, porque o reservado, significa que é o vinho mais jovem, da vinícola, ou seja, o vinho que ele, passou pelo processo de fermentação, sete a dez dias, o líquido está pronto, engarrafei, e foi para o mercado, ele é um reservado, mas é um vinho jovem, e aí o consumidor, começou a comprar reservado, achando que estava comprando, vinho reserva, e aí eu conheço, algumas pessoas, que criticam o reservado, falam, ah, o reservado é muito ruim, por que que é ruim? É um vinho jovem, um vinho agradável, um vinho de entrada, um vinho, de certa forma, até acessível, tá? Hoje, você já encontra muitas outras opções, no mesmo preço, é, mas ele, a proposta dele é essa, aí decepciona, quem compra o reservado, achando que está bebendo reserva, tá? Então, essa que é a grande sacada, assim, o Chile foi interessante, porque criou esse nome reservado, mas assim, é um vinho jovem, é um vinho de entrada, é um vinho para o dia a dia, ok? É, boa noite, Paula, Gran Reserva, um falam muito em colocar, antes de beber no decanter, por que? Exatamente, ótima pergunta, querido, obrigada. É, como eu expliquei aqui, que é um vinho que ficou muito tempo guardado, né? Cinco anos, gente, dois anos no Carvalho, mais três anos, cinco anos, o vinho, se a gente for fazer uma comparação, ele parece um pouquinho com a gente, em qual sentido? Quando você acorda de manhã, você não acorda meio sonolento, você tem que jogar uma água no rosto, tomar um banho, escovar o dente, e aí, olha, eu sou assim, eu preciso de uma hora, no mínimo, para mostrar para que venha, porque eu não consigo acordar, muito animada, o vinho é exatamente assim, ele está muito tempo fechado, então, o que acontece? você coloca no decanter, que, ao mesmo tempo, que se por acaso, ele tiver alguma borra, algum elemento em suspensão, você consegue tirar ele do líquido, ou seja, separar, né, a palavra correta, você deixa ele dentro da própria garrafa, e coloca no decanter, com bastante cuidado, porque, geralmente, os grãs reservas, os vinhos muito envelhecidos, eles têm uma borra, dentro dele, então, você coloca devagarzinho, ali no decanter, e esse processo, vai fazendo o vinho, aerar, você vai deixar o vinho, respirar, então, ele começa a mostrar, para que veio, sabe, então, por exemplo, esse grã reserva, a safra dele, é 2009, nós estamos em 2020, ele ficou 5 anos, na vinícola, e ele está mais 6 anos, no mercado, ele está aqui, fechadinho, durante 11 anos, ele vai estar, muito fechado, então, você precisa abrir o vinho, e aí, as pessoas ficam falando assim, poxa, Paula, eu comprei o vinho, está dizendo que recomenda-se decanter 2 horas, aí eu vou abrir o vinho, deixar o vinho 2 horas decantando, gente, por isso, que nesse caso, ou você se organiza, ah, eu vou jantar 8 horas da noite, então, você abre a sua garrafa, 6 horas da tarde, prova, antes de você tomar o banho, você perfumar, aquela coisa toda, e deixa ele guardadinho no decanter, com uma, um paninho em cima, eu gosto muito de uma redinha, assim, que você coloca para não entrar nenhum bicho, né, porque de repente, você vai tomar banho, você não está vendo ali a garrafa, você deixa ele ali, e você prova ele 8 horas, mas no meu caso, como eu sou uma pessoa um pouco gulosa, gosto de beber duas garrafas junto com o meu marido, eu, enquanto eu abro ele, eu já estou no meu momento, eu vou beber o vinho agora, eu já estou pronto, eu abro ele, faço o decanter, deixo ele para o prato, o prato principal, nisso eu vou beber um vinho branco, ou um vinho tinto mais leve, com os aperitivos, a entrada, vou cozinhando, aquela brincadeira toda, nisso já passou uma hora e meia, e já está no momento de eu beber o meu vinho, então, por isso que é bacana a harmonização, porque nem sempre o vinho que você vai começar, vai ser o vinho que você vai terminar, né, a gente tem que pensar no vinho que nem um cardápio, você não fica, você não geralmente chega no restaurante, você pede uma entrada para depois pedir o prato principal, se você tiver um vinho muito forte, com a entrada também não vai ficar legal, esse vinho forte é bom para o momento do prato principal, então você pensar em dois vinhos é muito bacana, e aí se você quiser guardar para o dia seguinte, seria bacana, a tampa de rosca é fantástica para isso, você abriu o vinho hoje, você vai servir, vai fechar, vai colocar na geladeira, você evitou o máximo de oxigênio aqui dentro, a tampa de rolha, continua entrando oxigênio, então ou você coloca a rolha ali, até o final, para depois você abrir de novo com saca rolha, ou tem uns vacovãs, é um aparelhinho assim pequenininho, sabe, geralmente custa 49, 50 reais, você bombeia e tira o ar, e ele vem com uma tampinha, e você coloca também na geladeira, no dia seguinte está perfeito, então fiquem muito tranquilos, que hoje a tecnologia te permite, você ter opções, que aí se você achar que duas garrafas numa noite é muito, né, e realmente é demasiado assim, você pode beber metade de uma garrafa, fecha ele, bebe a outra metade da garrafa, no dia seguinte você continua, e faz uma outra experiência gastronômica, para você ir abrindo o seu leque de opções, tá, alguém me fez uma pergunta aqui interessante, deixa eu ver se eu consigo, o que são duas horas decantando, depois de cinco anos, para ficar pronto, Aldo, desculpa, não entendi, o que são duas horas decantando, depois de cinco anos, para ficar pronto, demorou cinco anos, mais duas horas, vai ficar pronto, ah, tá, com certeza, gente, meu auxiliar aqui está maravilhoso, exatamente, né, o vinho, demorou cinco anos para ser produzido, está no mercado, o que que são duas horas, né, sensacional, Aldo, desculpa, como diz uma amiga minha, deu um bug aqui, mas voltei, realizei, é falta de vinho, eu estou falando muito, deixa eu beber aqui minha tacinha, total, Regis, eu não tinha entendido a ironia do Aldo, queridíssimo, obrigada, querido, ah, muito bom, você torna tudo tão simples, obrigada, ai, gente, eu sou demais, né, muito bom, que bom que vocês estão gostando, porque eu gosto de brincar também um pouquinho, e essa, aquela história, né, eu sou loura, tem sempre isso, bem, gente, então voltando aqui aos rótulos, ah, vamos falar do bordô, então, que eu selecionei esse rótulo, e aí tem uma coisa muito interessante, para vocês, é, prestarem atenção, vamos lá, deixa eu subir aqui um pouquinho, acho que eu travei minha tela, vamos lá, espero que vocês consigam ver, deixa eu ver, que eu acho que está muito claro, acho que assim está bom, mas olha, qualquer rótulo de vinho, gente, vai ter o nome do produtor, geralmente, é a primeira coisa que você vê, ou o nome do produtor, ou o nome do vinho, tá, isso é a única informação, que nunca vai deixar de ter no rótulo, porque, por exemplo, eu posso colocar a safra, no contra rótulo, eu posso colocar a uva, no contra rótulo, eu posso não citar a uva, é, eu posso colocar a região, no contra rótulo, então, rótulo, e contra rótulo, são muito importantes, tá, o contra rótulo, geralmente é feio, mais simples, então, o rótulo vai ser uma coisa que vai, te chamar a atenção, e o contra rótulo, vão ser as informações obrigatórias, aqui tem o registro do mapa, tem quem importa, quem distribui, então, uma série de coisas, mas, voltando aqui, ó, esse terreforo é um espetáculo, realmente, e olha, safra 2015, gente, ano ímpar, embordou maravilhoso, 13 e 15 foram incríveis, mas, enfim, essa parte a gente pula, vamos falar do rótulo, então, galera, o que que acontece, você tem o nome do produtor, aqui em cima, tem uma pegadinha, muito interessante, deixa eu ver se eu consigo focar, ó, tá escrito, Van de Bordeaux, isso daqui, já são as estratégias de marketing, os grandes vinhos, produzidos na região de Bordeaux, que são realmente referências, são vinhos de 10 mil reais, aqueles vinhos premiados, os vinhos mais caros do mundo, sempre vocês vão ver aqui, Grand Van de Bordeaux, isso é uma regra, tá, pra esses vinhos, e aí, o mercado do vinho começou a ver, que isso daqui vende, e aí, eles botaram, Van de Bordeaux, mas não significa absolutamente nada, só te dar a certeza, de que ele veio de Bordeaux, mas não é um Grand Van de Bordeaux, ou seja, não é um grande chateau, tá, gente, como eu falei, você não tem que criticar, então, esse vinho por isso, pelo contrário, ele é um ótimo exemplar de Bordeaux, mas não é um Grand Van, ou seja, não é um grande vinho, um vinho de muito tempo de guarda, tá, mas tá aqui, Van de Bordeaux, o nome do vinho, Chateau Terrefort-Lescale, que é o nome do chateau, e é o nome do vinho, sempre que você lê chateau, significa que o vinho foi feito dentro da propriedade, ou seja, as uvas vieram dessa propriedade, inclusive, aqui tem até o desenho da casinha e os vinhedos aqui, tá, os produtores franceses, gente, é tudo tão pequenininho, o tamanho das vinícolas, que é muito comum comprarem uvas de outras vinícolas, isso não, também não desmerece o produtor, pelo contrário, e é muito legal, porque ele consegue controlar melhor, ou seja, ele consegue produzir um vinho, às vezes, de melhor qualidade, em qual sentido? Se aquela safra daquele ano, por exemplo, choveu muito, ou fez muito calor, na Europa, eles não irrigam os vinhedos, agora, até há pouco tempo, tá começando a permitir irrigar somente no verão, que tá fazendo tanto calor, que até tá permitindo, mas assim, é muito raro, então, se eles não irrigam, se fez um calor tremendo, a uva não vai ficar tão boa, ou se choveu muito, sabe? Então, você não consegue equilibrar tanto, o produtor podendo comprar uvas de outros locais, de repente, ele compra uma uva de um local que o clima foi melhor do que aquela sub-região que ele tá, então, às vezes, isso é muito interessante, mas, voltando, se tiver escrito chatô, ele foi produzido, a uva vem do chatô, ou seja, da própria vinícola, tá? Aí embaixo vai vir a safra, que você pode estar aqui na frente ou atrás, mas tem que ter a safra do vinho, aqui, ó, a região tá bem grandona, bordô, e aqui embaixo tá escrito, apelación bordô controle, por quê? Porque é uma AOC, apelação de origem controlada, é, bordô é uma região muito conhecida, tá? Então, às vezes, se, como o fato dele ser um chatô, ele tá ali dentro da AOC, ele tem uma proteção, ou seja, ele informa pro consumidor que a uva é produzida na propriedade dele, ele tem uma regra de tantos hectares que ele pode produzir de uva, então, assim, te dá uma conotação de uma qualidade maior, mas, na realidade, ele tem regras a ser seguido, não significa que um outro vinho não vai ser tão bom quanto ele, vai, mas ele tem muita regra, então, às vezes, isso também influencia no vinho, tá? Então, tá aqui. Agora, vocês devem estar se perguntando, poxa, Paula, onde tá escrito o nome da uva? Vocês estão vendo aqui o nome da uva? Aqui atrás, ó, tá escrito, Chateau Terreford L'Escalho 2015, vinho tinto fino seco, ingredientes, mosto fermentado de uvas viníferas europeias. O que que significa isso, gente? Por que que não tem o nome da uva? Que a região de Bordô, assim como a região da Borgonha, ou seja, ó, Paula, vinho primitivo é qual tipo de uva? Já vou mostrar pra vocês, mas primitivo é o nome da uva, ok? Mas eu tô com primitivo aqui pra mostrar. É, em Bordô, gente, você só produz as uvas provenientes da região de Bordô. Sempre que vocês comprarem um rótulo de qualquer país, eu tô ilustrando Bordô, mas pode ser Portugal, pode ser Itália, se não vem o nome da uva no rótulo, significa que são uvas provenientes daquela região, tá? E aí que é o bacana do vinho que eu adoro, que você começa a estudar um pouquinho de geografia, você começa a se interessar, você consegue falar assim, poxa, qual é a uva de Bordô? Qual é a uva de Borgonha? Você começa a entender um pouco mais o mundo do vinho, tá? Então, gente, sempre que eu falar de Bordô, a predominância é Cabernet Sauvignon e Merlot. Sempre que você comprar um vinho de Bordô, essas uvas são predominantes. Aí você pode colocar outras uvas, você pode colocar um Cabernet Franc, você pode colocar um Petit Verdot, você pode, Malbec, por exemplo, Malbec, que todo mundo conhece na Argentina, mas a Malbec é uma uva francesa. Então, que nem você vai em Portugal, poxa, você foi e comprou um vinho português, aí você olha ali, poxa, Portugal, não tem o nome da uva. Provavelmente, deve ser Toriga Nacional, que é a uva emblemática da região. Ah, mas poxa, Toriga Nacional, geralmente é mais para o norte. E o sul de Portugal? Ah, é Castelão. Você começa a entender quais as uvas que são de cada região. Então, assim, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc, Sirrah, só que a Sirrah é outra região da França, tá, gente? Mas, as uvas francesas, são as uvas que mais se adaptaram ao mundo inteiro. Então, elas vieram da França, mas elas são plantadas no mundo todo. Até o Brasil planta esse tipo de uva. Só que quais são as uvas nativas? Ou seja, aquela uva daquela região. Então, em Bordeaux, sempre vai ser a base, vai ser Cabernet Sauvignon com Merlot. Na Borgonha, Pinot Noir. Você não vai comprar na Borgonha um Cabernet Sauvignon. Então, por isso que no rótulo, eles não vendem a uva, eles vendem a região. Isso é muito diferente do novo mundo, ou seja, o Chile, a Argentina, Estados Unidos, eles vendem a uva, tá? Só que o mundo do vinho está mudando tanto, está se aperfeiçoando tanto, que está começando a criar denominações de origem protegida em cada região. Então, por exemplo, esse produtor aqui que eu mostrei para vocês no início, aqui está dizendo, é Pinot Noir, mas é do Vale do Casablanca no Chile. Não é simplesmente Chile. Não, é do Vale do Casablanca. E por quê? Que ele está começando a vender a região. Porque o Vale do Casablanca é uma região mais fria do que o Colchagua, por exemplo, que é uma região mais quente. A Pinot Noir, ela gosta de um clima frio. A Pinot Noir, ela prefere um clima de uva branca. Os melhores Sauvignon Blanc e Pinot Noir do Chile são do Vale do Casablanca. Então, por que não destacar isso? O mundo do vinho está começando a se preocupar. Apesar de ser novo mundo, que é uma cultura depois de Cristo, Chile, Argentina, gente, produz vinho desde 1500, mas é novo mundo. O Brasil estava sendo descoberto e esses países já estavam fazendo vinho. Mas assim, você já tem uma preocupação agora com a região. Então, está interessante isso. Então, o que eu quero dizer é, a gente só vai saber realmente detalhes de uva se a gente começar a estudar e entender o que cada país produz, o que é bacana, o que é emblemático, o que é referência naquele país. Por exemplo, a África do Sul. África do Sul tem a Pinotage, que é uma uva emblemática. Ela foi criada na África do Sul. Só que sabe uma uva que se adaptou muito ao solo da África? A Sirrá. Você compra Sirrá na África do Sul maravilhosas, até melhores do que os Pinotages, porque o Pinotage é uma uva muito específica, ela é até um pouco difícil. Então, ou o produtor faz muito bem, ou às vezes vem um vinho duro, vem um vinho mais difícil. Poxa, mas como que você vai saber disso? Só estudando realmente. Faz parte a gente estudar um pouquinho e eu sou apaixonada pelo mundo do vinho por isso. Eu acabo estudando geografia, cultura, história. Tem tanta história, sabe? Então, é muito bacana. Então, gente, lembrando, quando vocês não verem o rótulo, no rótulo, o nome da uva, geralmente é a uva emblemática daquela região. Tá? Então, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, e Merlot. É a base. Esse daqui, especificamente, até tem Petit Verdot, mas a base, a predominância é Cabernet Sauvignon e Merlot. Ah, eu comprei um Borgonha. É Pinot Noir. Ah, comprei um Borgonha branco. É Chardonnay. Não tem como ser outra uva. Tá? Então, você estuda um pouquinho. Por exemplo, Bordeaux, você já tem mais uvas. Não vai ter só a Pinot Noir e a Chardonnay, como a Borgonha. Em Bordeaux, você tem mais uvas tintas, você tem a Sauvignon Blanc. E aí, você vai passeando pela França, por exemplo, você chega no Rhone. Poxa, Cirrá. Você chega no Vale do Luar, você já tem uma predominância maior de Cabernet Fran. Você tem o Sauvignon Blanc, você tem Chenin Blanc. Gente, ó, o céu é limite para o mundo do vinho e é muito legal você ir conhecendo e ampliando a sua zona de conforto em relação a isso. Tá bom? Eu passaram algumas perguntas, gente. Enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Tá? Mas o... Já falei aqui do Gran Reserva, do Crianza. Ah, falando em indicação geográfica, denominação de origem, quero pegar o meu produtor do Brasil, vinhética, e foi muito engraçado que ontem eu fiz uma live falando de Áustria, saindo um pouco da zona de conforto, e aí teve uma hora que todo mundo começou, fala de vinho brasileiro, e o vinho brasileiro? O vinho brasileiro é muito caro. Eu achei muito engraçado. Falei, gente, a gente tá falando de Áustria, mas tudo bem, vou abrir o parêntese. Falar de vinhética, por que que eu peguei esse produtor? Porque, lembra que eu falei pra vocês que geralmente o novo mundo vem de nome da uva e tá mudando, então dei o exemplo do Chile, o Vale do Casablanca. No Brasil, a gente tem denominação de origem, a primeira denominação de origem é a Serra Gaúcha, o Vale dos Vinhedos. Então você tem uma certificação que protege aquela região, protege as uvas, quantos hectares a vinícola tem que ter, se envelhece ou não em barris de carvalho, é uma série de regras fantásticas. Mas aí é que tá, gente, essas regras, elas limitam um pouco o produtor e aí sim o produto vai ficando um pouco mais caro, tá? Porque não é tão simples, o produtor não tem tanta liberdade de fazer o que ele quer. Então ele tem que seguir aquela regra e com isso vem custos junto, né? E eu fiquei muito feliz, porque pra você se tornar uma denominação de origem, você antes precisa ter uma indicação geográfica, tá? Que aí realmente se limita apenas ao vinhedo. E a campanha gaúcha acabou, é na realidade indicação protegida, tá? E a campanha gaúcha, que é o produtor que eu trabalho, vinhética, acabou de sair, a campanha gaúcha, como uma indicação de procedência. Desculpa, uma indicação de procedência. E eu tô tão feliz que a partir do ano que vem, porque 2020 foi considerado, já tá sendo considerada a melhor safra de vinhos brasileiros. E ano que vem, os produtores já vão passar por uma banca avaliadora, e aí vai vir o selinho de indicação geográfica. Protegida, perdão. Assim como aqui em Bordô, eu não falei pra vocês que aqui tá escrito AOC, Apelação de Origem Controlada. Aqui no Brasil já tá começando isso, então tô muito feliz, ó, vim ética. E olha que rótulo bonito, né? Já te dá uma dica, ó. Eu sou difícil ou sou leve? Sou descontraído? Sou colorido? Então o rótulo, gente, ele geralmente te demonstra muito, né? No sentido de, ah, eu sou mais fácil, ah, eu sou muito tradicional. Que nem esse rótulo aqui de Bordô, né? Ele é tradicional. Mas é um tradicional muito bem feito, indica muito bem a região, Bordô. E aqui, olha que descontração, olha que vinho pro verão, olha que, né, a cor te fala, ai, um roseio, eu quero geladinho. Então é muito bacana, né? Por exemplo, a safra 2020 sendo a melhor quando chegam as garrafas ao mercado. Exatamente. Geralmente começa a chegar no final do ano, tá? A safra 2020 brasileira. Depende muito do processo, porque, como eu expliquei, se ele for um vinho jovem, sem envelhecimento em carvalho, ele vai ser fermentado, ele vai ficar estagiando um pouquinho no aço inoxidável pra tá capturando melhor os aromas, mas ele já pode ir pro comércio. Agora, se ele for um vinho envelhecido em Barris de Carvalho e quisesse um reserva, aí a gente só vai ter ele aqui disponível no mercado 2021, 22, 23, dependendo. Mas, assim, anotem aí na agenda que quando vocês encontrarem 2020, a partir do ano que vem, vai ser uma boa compra. E a partir de 2021, reserva, guardem um pouquinho, uns dois aninhos, pra provar. Agora, gente, esse negócio de guardar vinho, compra duas garrafas, tá? Prova uma imediatamente e daqui a dois anos você prova de novo, que eu acho muito judiação você comprar o vinho, guardar e não saber o que que ele mostra, né? Porque, na realidade, o guardar o vinho, pessoal, às vezes ele te dá uma... Ele vai melhorar. Ele é um vinho que ele precisa descansar. E com isso, ele vai atenuando os sabores, porque você pode beber o vinho e falar assim, ah, ele tá muito verde, ele tá dando aquela sica, que nem você comer uma banana verde, não é legal te dar uma sica. Com o vinho acontece isso. E o vinho brasileiro tinto, geralmente ele precisa guardar um pouquinho, tá? Então, é muito difícil ainda produzir uma uva tinta no Brasil, a gente tá evoluindo muito. Então, às vezes, os vinhos brasileiros, então, mais antigos, no caso... Então, imagina, em 2020, você bebendo em 2025, uma safra 2020 brasileira. Vai estar sensacional. Mas, assim, prova que você já começa a entender entender o que que vem naquela garrafa e você... Daqui a pouco, você lembra dele e fala, nossa, realmente, precisei esperar, né? Foi muito melhor. Então, vale a pena. Rê, sabe que horas são? Só pra... 10 minutinhos. Gente, 10 minutos. Ai, meu Deus, deixa eu pegar o primitivo. Senão, não vou conseguir falar. Caramba, tô... Paula, quanto tempo de guarda para esses vinhos? Os brasileiros, no caso? Desculpa, não peguei. Lote 43 é fantástico, sem dúvida. É o ícone da vinícola. Gente, sempre que vocês abrirem... É, abrirem o vinho, ótimo. Sempre que vocês comprarem um ícone da vinícola, ele tem obrigação de ser bom, tá? Então, assim, é o vinho que... Todas as atenções da vinícola são pra ele. É muito difícil você comprar um ícone da vinícola e falar assim, esse vinho é ruim. Muito difícil. Só se for um produtor muito incompetente. Então, sempre começa pela base. Conhece os vinhos de entrada da vinícola, veja se essa vinícola faz um bom trabalho. Se ela fizer um bom trabalho de base, os ícones não tem como ser diferente. Então, e é muito engraçado que eu trabalho com vinho há muitos anos e visito muita vinícola, conheço muito e às vezes eu já cansei de chegar em vinícolas e o cara já chegar comigo com o melhor vinho. Eu falei, não, 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 não. Eu quero conhecer o seu vinho de entrada. Ah, mas você vai degustar o de entrada? Não vai degustar o ícone? Não, vou também. Mas eu quero ver a atenção que você deu para o vinho de entrada. Então, sabe, essa coisa dos vinhos ícones com certeza vão ser os melhores. Lucarelli da região de Bar é bem macio, adocicado no final. Adoro. É, esse adocicado no final vem do envelhecimento em Barris de Carvalho. Aqui, ó, o primitivo está aqui, ó. Acabei de chegar com ele. Vou falar. Bem, pessoal, eu estou com dois primitivos na minha frente. primitivo de Salento e primitivo de Mandúria. Não sei se está dando para ver, tá? Primitivo de... Mesma vinícola, ó, repara, Visconti de la Roca, primitivo de Salento, primitivo de Mandúria, tá? Então, o rótulo é até igual, muda a cor, né? Então, vamos lá. O que é primitivo? Primitivo é o nome da uva. Então, primitivo de Salento, ou seja, primitivo produzido na região de Salento. A região de Salento, o mapa da Itália é uma bota. Exatamente, o calcanhar da bota da Itália é a região de Salento. Na realidade, o nome daquela região se chama Puglia, se escreve Puglia, e ali tem uma sub-região chamada Salento. Outro primitivo produzido na Puglia, só que em outra sub-região é Mandúria, ok? Então, nós temos dois estilos, primitivo de Salento e primitivo de Mandúria. Qual é a diferença? Primitivo de Salento, ele geralmente é um estilo mais leve, vai ser mais redondo, pode ou não envelhecer em barris de carvalho. Não tem essa regra estabelecida. Então, no mercado, às vezes, vocês encontram vários tipos de primitivo. Primitivo sem carvalho, primitivo com uma leve passagem em carvalho e o primitivo de Mandúria. O Mandúria, esse sim, tem muitas regras, tá? Então, voltando ao primitivo de Salento. Vocês olhando essa etiqueta, é uma etiqueta dourada, tá escrito Gran Edicione. Vocês acham que esse primitivo é jovem ou é um primitivo envelhecido em barris de carvalho? Vão colocando aí pra mim que eu quero ver a opinião de vocês. O que vocês acham pelo rótulo, olhando assim, uma etiqueta dourada, muito bonita, reflete. Vocês acham que é o vinho jovem? Segundo. Ou um vinho envelhecido em carvalho? Hein, gente? Vamos respondendo aí. Quero que vocês interagem comigo. Temos 145 pessoas na sala, eu quero que as pessoas comentem. Envelhecido, ó. Ótimo. Ótima observação. Exatamente. Por que que é envelhecido? Não podia estar escrito aqui, reserva, ou aqui atrás escrito, envelhecido, em barris de carvalho. Na Itália, pra ser reserva, tem também uma legislação, tá? Então, geralmente, vai vir escrito até reserva, com i, tá? Então, a dica que ele dá aqui, é uma etiqueta dourada, e ele tem essa palavra gran edizione. Podia estar, que é grande edição, né? Poderia, sempre que tiver gran, tiver oak, tiver roble, qualquer outra palavra, assim, que você não conheça, opa, envelheci, tem um processo, tá envelhecido em barris de carvalho. Então, ele tem uma passagem por seis meses em barris de carvalho. E a primitivo, a uva primitivo, ela, quando envelhece em barris de carvalho, é engraçado que ela dá essa nota adocicada. Então, no final, vocês sentem como se fosse uma essência de baunilha, que a gente coloca em bolos e sobremesas, ou um chocolate. Então, não é que o vinho seja doce, ele te dá uma sensação doce na boca, tá? E isso é proveniente do barris de carvalho. Então, gente, sempre que vocês verem primitivo de salento, pode envelhecer ou não em barris de carvalho. Se for uma etiqueta simples, sem escrito nada, só primitivo de salento e o nome do produtor, não envelheceu em carvalho. Agora, se dá uma dica, um rótulo dourado, um pouco diferente, tem um nomezinho aqui embaixo, envelheceu em carvalho. Ah, então, esse é o primitivo de salento. Também, ó, primitivo é demais, também adoro primitivo. Agora, primitivo de mandúria. Ó, uma etiqueta preta, uma etiqueta mais séria ainda. E o que que acontece? O primitivo de mandúria é um DOCG na Itália. É uma denominação de origem controlada e garantida. É um produto que tem uma série de regras a serem seguidas pra poder ser engarrafado. Então, o primitivo de mandúria, ele tem uma regra, ou seja, ele tem que envelhecer bastante tempo em barris de carvalho, ao contrário do primitivo de salento, que você pode ou não envelhecer. Então, sempre que vocês veem primitivo de mandúria, vai ser um vinho muito encorpado, porque ele geralmente envelhece no mínimo 10, 12 meses em carvalho. E ele ainda fica na adega um tempinho guardado pra poder ser comercializado. Então, por isso que você tem... Ah, obrigada, gente, que bom que vocês estão gostando. Temos dois minutinhos, passou tão rápido, eu tinha ainda outros rótulos pra mostrar pra vocês. Gente, minha live vai estar salva. Se inscrevam dia 9, semana que vem, terça-feira, vou fazer um webinário incrível, tá? Mas quem não puder acompanhar vai estar no YouTube, mas enfim, temos muitos inscritos, eu tô muito feliz com o resultado, mas eu quero que todo mundo se inscreva, porque eu mando muita informação por e-mail, eu tenho um grupo no Telegram, vocês podem me mandar mensagem pelo Instagram, faço questão de responder todo mundo, tá? Fiquem tranquilos. Responde qual vinho para tomar no dia a dia. Gente, é você que deve escolher esse vinho, você tem um vinho mais leve, eu gosto muito de estilos mais leves que não me cansam. Se eu beber, por exemplo, um primitivo de mandúria, muito envelhecido de carvalho, poxa, eu preciso de uma refeição, né? Eu preciso de um prato especial. Olha, como a gente vai ter que encerrar, eu amanhã tenho uma outra live, tá? Vou estar falando quais os fatores que influenciam na qualidade dos vinhos, então voltem comigo amanhã e anotem que a minha principal live é do dia 9, tá? Então, eu vou ter que aqui começar a me despedir de vocês, foi um prazer, um carinho imenso, eu tô amando estar aqui, tô amando essa interação de vocês, tá muito gostoso, qual o endereço pra pagar a inscrição? Não tem que pagar, é 100% gratuito, 100% online, você só se inscreve pra poder receber maiores informações, paulabrazuna.com.br barra webinário, está na minha bio, é só clicar lá, gente, super beijo, obrigada pelo carinho, eu tô amando, um brinde, até amanhã na minha live 20 horas e se inscrevam lá que eu vou mandar maiores informações. Beijo, gente, boa noite!